No começo do primeiro tempo, sem muitas emoções, o Atlético Goianiense parecia não se encontrar em campo. Com mais posse de bola, o Esporte Recife também tentava, mas não apresentava um bom futebol. Somente aos 41 minutos, o atacante Diego Rosa abriu o placar para o Dragão. Depois de um passo errado de Patrick, Diego deu um toquinho na bola e colocou para dentro do gol. Atlético 1, Esporte Recife 0. No segundo tempo, o Esporte Recife veio mais agressivo e, de novo, com mais posse de bola, parecia também não se encontrar em campo. Aos 5 minutos, Samuel Xavier até que tentou, mas o goleiro Clever estava atento. Aos 26 minutos, o lateral Samuel Xavier do Esporte recebe cartão amarelo depois dessa entrada dura em cima do jogador do Atlético. Aos 30 minutos, o atacante Diego Rosa, substituto de Walter, fez o segundo dele na partida, depois que recebeu de Jorginho. Ele ampliou o placar para o Dragão. Atlético Goianiense 2, Esporte Recife 0. O resultado não altera a posição do Atlético Goianiense na tabela. Ele continua na lanterna, só que agora com 30 pontos. O fato positivo dessa vitória é que agora o Atlético conseguiu diminuir a diferença com o Havaí. E essa diferença passa a ser apenas de 5 pontos. O resultado positivo fortalece e alavanca muito a moral da equipe, dos atletas. Agora, nós estamos muito cientes da nossa situação. Nós somos muito sabedores da dificuldade que nós estamos passando e que nós vamos passar até o final do campeonato. Agora, vindo o resultado positivo, alavanca muito mais essa motivação para que a gente consiga fazer um bom jogo no Rio de Janeiro.